Olá, muito bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma dica aqui no canal e hoje nós vamos fazer uma saia de filó para a gente poder fazer uma armação para esse vestido de 15 anos interpretando o modelo que nós estamos vendo, a gente percebe que essa saia ela não é extremamente volumosa ela tem um volume médio, mas para poder segurar essa barra godê e ela ficar armadinha mais na parte de baixo tá ok? Mais na barra da saia, certo? Então, o que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje, para a nossa dica de hoje? Bom, tecido, tá? O ideal era que fosse branco, mas eu não tinha tecido branco aqui, então eu vou colocar esse amarelinho mesmo esse tecido aqui é um oxfor, tá? Você poderia utilizar um oxfor, você poderia utilizar uma tricoline também, tá? Às vezes até um TNT também para fazer a tua saia de armação, tá? Mas o ideal é que você trabalhe com tecido, tá? E o ideal é que seja um tecido de algodão e um tecido que seja grossinho, tá bom? Que tenha um pouco de estrutura, ok? Bom, eu tenho um elástico e o filó aqui para a gente poder fazer a nossa armação Eu vou começar aqui, porque eu já cortei, então eu tenho duas tiras de filó de 22 centímetros de altura O filó, quando nós compramos, ele tem, geralmente, né? Geralmente não, ele tem 3 metros de largura Então, ou seja, eu cortei 22 centímetros de altura e aqui a largura, ele tem 3 metros de largura Eu cortei dois pedaços de 22, tá? Cortei também o meu oxfor, fora que ele tem 22 centímetros de altura Por 1,50 de largura, tá? Eu aproveitei a largura toda do meu tecido Esse outro retângulo aqui que eu cortei, ele tem 20 centímetros de altura por 1 metro de largura Essa aqui vai ficar na parte de cima, aonde eu vou colocar o elástico aqui para prender, tá? Porque eu me baseei nessa largura de 1 metro de largura Eu não quero que a parte onde eu vou colocar o meu elástico tenha muito tecido para franzir muito Eu poderia deixar 1,50 de largura, mas ele ia ficar muito franzido e ia dar muito volume aqui nessa parte de cima Então, o que eu fiz? A cintura da minha cliente que eu estou trabalhando é 65 centímetros Então, eu coloquei 65 mais 35 centímetros nessa medida Ou seja, deu 1 metro, tá bom? 1 metro Por quê? O quadril da minha cliente, ele é 80 centímetros Então, eu sei que vai passar perfeitamente no quadril dela Vai encaixar na cintura dela e não vai ficar com excesso de tecido aqui em cima, tá bom? Então, você pode utilizar esse mesmo raciocínio para qualquer medida que você for fazer Mesmo que a cintura seja diferente, você faz esse acréscimo Acrescenta mais 35 centímetros Vê aí a largura do quadril Se você colocou a medida e você sabe que vai passar pelo quadril da sua cliente tranquilo Sem ficar apertado, ok, tá bom? Então, ó, essa é a nossa outra medida E o elástico, tá? Como a minha... Esse elástico, ele vai ter 3 metros, ó, de largura É um elástico de 3 metros de largura E aqui tem 55 centímetros, tá? Que eu vou cortar de largura, de comprimento de elástico Por quê? A cintura da minha cliente é 65 Então, eu vou tirar 10 centímetros desse elástico Porque eu não quero que fique muito apertando na cintura da minha cliente, tá bom? Então, eu tiro 10 centímetros De 10 a 15 centímetros você pode tirar Pra ficar um ajuste bacana aí na cintura da sua cliente, tá bom? Então, ó, a partir daqui A gente já vai pra máquina começar a costurar Bom, nós vamos começar primeiramente pelo nosso filó Nós vamos franzir o nosso filó Os dois filóis Eu vou franzir ele, tá bom? E esse franzido, ele tem que franzir, franzir, franzir E se encaixar na largura de 1,50 Por quê? Porque eu vou prender ele aqui Tá? Vamos lá, que a gente vai fazer juntamente com vocês Eu esqueci de falar lá no início Se você é novo por aqui Não é inscrito no canal Você é meu convidado Minha convidada A se inscrever A garantir a sua inscrição Por quê? Porque toda semana temos vídeos novos De dicas de corte e costura Às vezes um, às vezes dois Até três vídeos por semana aqui Tá? Trazendo informações Sobre esse conteúdo da costura Da modelagem Você é meu convidado a aprender aqui Juntamente comigo Então aperta o botão de inscrição E se inscreva já Agora sim Agora a gente vai pra máquina de costura Olha aqui, ó Até já fiz uma delas Como é que eu fiz? Eu fui franzir com o lastex Bem prático você franzir o seu filó com lastex Eu tô trabalhando na minha máquina industrial Mas você poderia tranquilamente Trabalhar com a sua máquina doméstica Eu mesmo tenho dois vídeos Que eu vou deixar aqui na descrição No qual eu ensino Como a gente trabalha com lastex Como a gente enche uma bobina Tá? Como a gente deixa a atenção da máquina Tudinho Pra que Tanto na máquina industrial Como na máquina doméstica Aí é importante você assistir esse vídeo Que talvez vai te explicar melhor Como você trabalha com lastex Tá bom? Mas ó Eu franzir dessa forma Eu também poderia ter franzido Com uma sapatilha específica Que é essa sapatilha, ó Que eu utilizo também Pra poder franzir Tá bom? Mas sinceramente De se tratando de filó Você franzir com lastex Ser muito mais prático Muito mais prático Que fica tudo por igual Tá vendo? Ó Às vezes com essa sapatilha aqui Às vezes a gente tem que franzir Depois franzir novamente Pra poder encaixar Na circunferência Que a gente deseja Tá? Mas eu vou mostrar aqui Vou recolher essa aqui Vou pegar aqui O meu filó E vou mostrar pra vocês Aqui como eu franzir Deu retrocesso No iniciozinho Tá? E ó Tá vendo? Que tranquilidade Tá lá Não esqueça de deixar A sua máquina No ponto 5 O ponto O maior ponto Que tiver Tá? Tanto a sua máquina Doméstica também Como a sua Se você tiver industrial Tá? O ponto precisa Tá? No maior ponto Tá bom? Quando a gente coloca Lastex Nunca esqueça disso Tá? Lá no vídeo Eu falo sobre isso Ó Cheguei no final Dou retrocesso Aqui também Tá bom? E ó Faltou lastex Mas aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá? Como é que ficou A nossa peça A gente vai encaixar Lá naquele tecido Na circunferência De 1,50 Que nós fizemos Só vou completar Aqui com lastex Agora Tá? Bom Temos as duas aqui Ó Os dois filóis Franzidos Tá bom? Antes da gente fixar Na nossa peça Na nossa circunferência Aqui que a gente tem De 1,50 Nós vamos Passar Uma costura Tá bom? Aqui ó Prendendo Um filó Com outro Tá bom? Pra facilitar Na hora da gente Prender aqui Tá bom? Então eu vou fazer isso Lá na máquina Já vou trazer isso Costuradinho pra vocês É só passar uma costura Reta mesmo Com a linha mesmo Agora Não é com lastex Mas A gente só vai prender Uma outra Tá bom? Então é só fixar aqui Vai ser bem fácil Tá? E a gente vai Prender ela aqui Ok? Já vou trazer ela Presa pra vocês Então ó Costurei aqui Tá vendo? Uma por cima da outra Ó Então a gente tem Dois filóis aqui Isso vai Super me facilitar Pra eu poder Fixar ela aqui Como a gente vai fixar? Também muito simples A gente abri O meu tecido Né? O meu em 50 De largura E vou ó Colocar ele aqui Ó Tá bom? A gente vai costurar Ele aqui Tá? A gente vem costurando Alfineta Tá? Ele aqui E a gente vai passar Uma costura reta Prendendo esse filó Tá? Em toda essa região Aqui ó Ó Viu que o lastex Se deu certinho? Eu vou precisar Só puxar um pouquinho Aqui ó Pra poder encaixar melhor E eu venho passando Ó Uma costurinha reta Lembrando que lá Na máquina Eu até já falei isso Em outros vídeos Toda peça No qual a gente vai Colocar um franzido A gente nunca costura O nosso franzido Lá na máquina Dessa forma ó Ó Olha que sufoco Primeiro que a gente Tá costurando o filó E aí ele acaba Agarrando ali na chapa Ali por baixo Da nossa máquina Tá? E outra Se eu costuro assim Eu não tô vendo Aqui a posição Tá? Do meu franzido Né? Eu não tô vendo Eu tô costurando Por cima na base reta Então Eu sempre faço Eu dou essa dica Né? Sempre a gente utiliza A base reta Pra baixo Na nossa máquina De costura Aí sim Eu venho passando A minha costura reta Por cima aqui Do meu franzido E prendendo aqui ó O meu babado O meu filó Ou seja O meu franzido Por cima da minha base reta Tá bom? Eu também já vou trazer Isso costuradinho Pra vocês Na máquina Pra gente poder adiantar Tá? Mas aí eu tô explicando Como é que você vai fazer Aí na sua máquina De costura Ó Já trouxe Totalmente costurado Tá vendo O lado avesso Como ficou A base reta E o nosso filó Que preso A nossa peça Agora o que nós vamos fazer Lembra que o nosso retângulo Tinha 1,50 de largura E esse aqui É onde a gente vai colocar Que é o primeiro retângulo Que a gente vai colocar Depois o elástico aqui Ele tem 1 metro de largura Então eu preciso encaixar ele aqui Tá? Agora pra encaixar Como é que eu faço isso aqui? Eu apenas assim Faço algumas dobrinhas nele aqui Estratégicamente Pra poder encaixar aqui Distribuo algumas preguinhas Que fica realmente Até o critério Não existe uma regra Ah, tem que fazer uma preguinha aqui E aqui Não Você vai distribuindo De forma harmônica Né? Vamos lá Como é que a gente vai colocar também? A gente vai fazer dessa forma Tá? Dessa forma É dessa forma que eu vou costurar Ó Como um sanduíche O filó tá aqui no meio E eu vou colocar assim Tá bom? Pra que depois Quando eu costurar Ó A minha peça venha ficar embutida Vou mostrar pra vocês Então primeiro eu vou fazer Algumas preguinhas Pra poder encaixar aqui Já vou trazer esse encaixadinho Então tá aqui ó Como um sanduíche Né? Eu fui lá distribuindo As minhas pregas aqui Tá bom? Por cima dessa Dessa parte aqui Ó A parte lisa Tá? O filó tá aqui embaixo Então automaticamente Ele vai ficar assim Tá vendo? Quando a gente passar a costura Aqui Tá bom? Ele vai ficar dessa forma Pra quê? Pra depois eu Colocar o elástico É Vamos lá Na máquina de costura Então eu vou passar uma costura reta Em toda essa extensão aqui Tá bom? Olha Como o nosso saiotinho Está ficando Ó Tô mostrando aqui a costura Que a gente fez Tá bom? Vou mostrar agora o lado Né? Esse é o lado avesso Tá? E vou mostrar aqui o lado direito Como é que vai ficar Bom Olha como é que tá ficando Tá vendo? Então essa é a parte de baixo Tá? E agora o que que nós vamos fazer Tá? Essa é a parte de cima Onde a gente vai colocar o elástico Depois É A gente vai levar pra nossa máquina E vamos passar uma zigue-zague aqui Uma overlock Tá bom? Tanto aqui Tanto aqui Como também Na bainha dele Né? Passa uma overlock Pra depois não ficar desfiando Tá? Depois que a gente fizer isso A gente vai fechar a nossa saia Tá bom? Então ó Depois que eu passei meu overlock Vou virar a minha saia Já tô com a máquina lá Ligada Né? Seja no zigue-zague No overlock Vou bater aqui ó Costura com costura Tá? Alfineta Esse encontro aqui De costura com costura E vou passar Uma costura reta ó Do início aqui Que vai ser da cintura Até o finalzinho da minha barra Prendendo também ó Tá? Os meus filóis também Ó Aqui Outro sanduíchinho de costura Que nós vamos fazer Tá? E nós vamos prender aqui Essa lateral Então ou seja A minha saia vai estar Completamente fechada Só pra gente poder colocar O nosso elástico Então nossa peça Tá aqui ó Completamente costurada Tá? Vou mostrar Esse é o lado direito dela E eu vou mostrar o avesso Pra vocês verem Como é que ficou Tá? Olha o avesso Como eu falei pra vocês ó Passei a costura né Overloquei No qual eu fechei as laterais E Overloquei aqui também Passei a minha zigue-zague aqui Pra dar um acabamento Tá? Bom Agora o que nós vamos fazer? A gente vai Costurar o nosso elástico Na nossa cintura Nós vamos prender Com um zigue-zague Tá? E distribuindo o nosso elástico Esse elástico aqui Eu Costurei ele Rebati ó Coloquei um por cima do outro Já passei uma costura reta Então ele já tá completamente fechado E aí eu dividi em quatro partes Ó E fiz uma marcação Deixa eu virar desse lado E fiz a marcação com caneta Pra eu saber onde tá a divisão dele Tá? O meio O quarto dele Como aqui também Pra eu poder distribuir aqui De maneira harmônica Aqui na minha circunferência Aqui na minha cintura Tá bom? Então ó Eu vou colocar Daí você vai colocar Ele pelo lado avesso Tá bom? O seu elástico Assim ó Tá certo? Pra depois você rebater ele Então ó Aqui Costura com costura Vou lá e alfineto Pra eu poder prender o meu elástico Eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição Que eu tenho explicando Como é que a gente faz esse processo aqui do elástico Tá? Bem passo a passo também Ó O meio do elástico aqui ó Tá vendo? Com o meio aqui ó Da saia aqui da parte de cima Mesma coisa Do lado avesso da minha peça Vou lá e alfineto também Deixo ele bem preso aqui no alfinete E agora vão ser o que? As laterais que eu vou distribuir Então eu sei que eu fiz um pique aqui na minha lateral E eu sei que a minha lateral está aqui da minha saia Com a marcação lateral do elástico que eu fiz também Vou lá e alfineto também Agora ó Com meus elásticos totalmente distribuídos Ó Tá vendo? Eu vou costurando ele assim ó Puxando ele de um lado para o outro E passando a minha overlock Que é a minha zigue-zague ó Em toda ela Se você também não quiser te sentir mais segurança Antes de passar a sua zigue-zague aqui Você pode costurar na máquina reta primeiro No ponto reto Vai abrindo e costurando Tá bom? Costura pelo lado avesso Porque aí você consegue ter um domínio melhor aqui ó Do seu Da marcação que você fez com o alfinete Tá? Então ó Você vai costurando Abrindo assim ó E passando A sua costura reta nele todinho Para ele ficar completamente preso na circunferência Aí depois sim você vai passando o zigue-zague Tá bom? Vou trazer isso prontinho Porque aqui a ideia é mais falar sobre O saiote de filó Porém eu tenho um passo a passo Um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Que eu explico bem direitinho né Como a gente coloca o nosso elástico Mas eu tô dando aí uma base já pra vocês tá? Fazendo dessa forma Eu tenho certeza que você vai dar continuidade aí ao seu elástico Olha como eu resolvi fazer o meu Tá vendo? Primeiro eu passei o meu elástico Ele tá completamente preso E ó Passei primeiro a costura reta nele Tá bom? Agora sim ó Eu vou lá na minha máquina tá? Que no caso é a minha overlock Mas você poderia ir fazendo a sua zigue-zague Abrindo o meu elástico ó E passando o zigue-zague em todo esse contorno Tá bom? Pra aí depois sim eu rebater o meu elástico Tá? Ó Com a overlock toda passada nessa circunferência Aqui do meu elástico Tá vendo? E do shampoo E passando a overlock Eu vou agora ó Rebater o meu elástico Viro o meu elástico Ó E vou Rebatendo ele Puxando ele Passando a minha costura reta Em toda essa Circunferência Tá bom? Bom Olha como é que ficou a colocação do nosso elástico Eu gosto muito de colocar elástico assim Ao invés de a gente fazer o túnelzinho Depois colocar Aplicar o elástico Porque aí ele já fica preso já Né? Essa própria costura aqui Ela prende o nosso elástico Tá? Então ó Nosso elástico ficou completamente preso Tá? Fui puxando Fui rebatendo ele Então a nossa saia de filó De armação Essa saia rápida Simples Tá? Ficou já prontinha Lembrando aqui que existe vários tipos de saias de filó Essa aqui é uma mais simples que a gente pode fazer Mas existe com babados Ou então ela comprida Enfim A gente pode criar uma variedade de saias de filó Que é uma saia de armação Para as nossas roupas de festa Ou então vestido de casamento De 15 anos Tá bom? Vestido de criança Muito utilizado também Ó Você gostou do conteúdo? Então não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo Novamente Se você ainda não é inscrito Chegou aqui até o finalzinho do vídeo Meu Deus Então você gostou do conteúdo Então você garanta a sua inscrição aí também Tá? Então deixa o meu beijo O meu carinho pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau